Queria acabar com os sindicatos. O que é que ele faz? Ele é um tipo completamente preconceituoso, que disfarça os preconceitos deles como resoluções para os problemas do país. Pá, vocês andam a brincar. Vejam um caso em Espanha, em que os imigrantes andam a pagar mais segurança social do que a que recebem. Andam os imigrantes a sustentar a segurança social dos nativos, vamos lhe chamar assim. Ah, se calhar eles andam a roubar os nossos subsídios e que andassem não é roubar, é dividir. Então eu tenho um tipo cheio de fome à porta de casa, tenho um amigo cheio de fome, eu deixo. Eu posso não o conhecer, não é meu amigo, é um estranho, é não sei o quê. Mas nós somos um país, é uma entidade abstrata e a questão é essa. Então, espera lá, nós criámos uma cimeira nos Açores, não foi? Metemos o Durão e os amigos à conversa, ok, Afeganistão, bombardeamentos, não sei o quê. Andamos a arrebentar à procura dos Talibã e da Al-Qaeda e não sei o quê. E arrebentar com aquela zona do planeta e depois as pessoas de lá andam a fugir, vêm a fugir para cá e eu queixo-me. Pá, o que é que o coitado do tipo que está num bote a boiar no Mediterrâneo? Já foram desmentidas várias. Lembro-me perfeitamente na Alemanha uma conhecida que acho que foram umas miúdas violadas e andavam a acusar uns emigrantes. E depois veio-se a perceber que aquilo foi tudo inventado. Houve, eu acho que houve mesmo a violação, mas foram, sei lá, pessoas de lá, não interessa. E isto era para acicatar o ódio de que eles vêm para cá, fazer-nos mal. Pá, esta era a conversa igualzinha à do Hitler. Era igual à do Hitler. Eu há uns anos fui a Berlim e uma das exposições que existe lá, permanentes, tinha uns cartazes, eu hei de recuperar, pois mante, tinha uns cartazes das notícias deles. Pá, eu lembro-me perfeitamente de um, que tinha uma fotografia, um cartaz, em que está um tipo trabalhador, assim com uma vara, com dois baldos, e em cada um dos baldos estavam duas pessoas personificadas como judeus. e a dizer, tu andas a sustentar esta gente. Sim, uma coisa. Que é, tu andas a trabalhar no duro, no campo e não sei o quê, para sustentares estes tipos. E começou com ideazinhas assim. Acabou com o Holocausto, que uns acham que não aconteceu. Acabou isso. Onde é que isto vai andar? Este discurso de que são os... Mas qual é o problema dos emigrantes? O André Ventura está esquecido, e muitos portugueses também, infelizmente, que a conversa que nós temos contra os emigrantes que estão cá a chegar hoje, de que nos vêm roubar empregos, de que são preguiçosos, que vivem à conta de nós, que trabalhamos coitadinhos, que são os párias da sociedade, que são criminosos, que vêm violar pessoas, que vêm impor a sua cultura e a sua religião, e não sei o quê. É exatamente a mesma conversa que os portugueses ouvem quando saem do nosso país. Nos anos 70, 70, 60, quando os portugueses estavam todos aí para a França e para a Alemanha, o que é que aconteceu? Nós éramos os tipos que íamos para lá, os páreas, não íamos fazer nada, pouco qualificados, tratados abaixo de cão, e fiz. Mas esta gente não consegue perceber isso. O problema não é serem emigrantes, o problema não tem nada a ver com religião, o problema não tem nada a ver com... com origem, tem nada a ver com pessoas. E tanto eles como nós. Há uns, pá, que são criminosos. Há, pois há. Mas cá também não há? Há. E então? E qual é a questão? O problema é que somos nós a resolver os... Temos de resolver os criminosos deles, porque é que são eles a ficar nas prisões, o nosso sistema a pagar? Pá, porque é que és tu que foste mandar bombas para lá? A questão é essa, porque é que és tu que és amigo do que manda bombas para lá? Queres-te queixar? Faz o seguinte, vais falar, com os Estados Unidos, assim, meus amigos, nós estamos a receber muitos criminosos, quando há assalto à loja, apagados em delito, em frangulado de delito, daquilo que vai uma escandaleira, nós apanhamos, e o gajo é imigrante e não sei o quê. Nós resolvemos o problema do nosso país, mas custa-nos muito dinheiro. Estados Unidos, banquem. Ah, isso já não pode ser. A questão é essa. Banquem enquanto vocês mandarem bombas para lá. Quando vocês reconstruírem o país, que vocês destruíram, deixam de bancar que eu posso mandá-lo para lá. Are you ready? 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 Obrigado.